O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o, conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, decorrido o prazo legal, a propriedade do município ou a do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, a propriedade do município ou a do Distrito Federal, se se achar nas respectivas circunscrições.